E o Dê de 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 Ninguém vai te ver É pau Mais um vídeo no Canal Isso Galera é o seguinte No vídeo de hoje vai ser uma Trollage com a minha namorada Vocês não devem estar entendendo nada Olha o riozão Como é que está hoje galera Eu estou doido para navegar e eu acho que Amanhã eu vou pegar mini lanche E esquece mano, eu vou para esse rio aí Só que é o seguinte galera No vídeo de hoje Eu vou trollar minha namorada, tá ligado Ontem velho Ah vocês sabem que eu estou Ligado que agora eu quero Andar mais arrumado né Com a barbinha feita O cabelinho na régua Porque eu estou namorando e pô tem que andar bonito Para minha namorada, tá ligado E eu falei para ela Ela já sabe né que eu tirei Passaporte, tá ligado galera Que eu estou querendo fazer o visto Para ver se eu vou Se eu consigo viajar para os Estados Unidos Só que para mim ir para os Estados Unidos Mano, eu preciso aprender inglês Para mim estar conversando com o pessoal Tá ligado E eu perguntei para a minha namorada Se ela podia me dar aula de inglês Ela falou que podia, tá ligado Só que me enrolou ontem O dia inteiro Não me mandou a lista de material Para mim estar comprando Para mim começar as aulas de inglês E não fez nada Eu fiquei o dia inteiro esperando ela Ontem para a gente começar essa aula de inglês Porque eu estou ansioso para aprender Eu sei falar tipo What is your name Beautiful Ah mano Eu sei um monte de palavras em inglês Agora eu esqueço E o que acontece galera Daí já que ela fez essa vacalação comigo Que pô Queria fazer aula de inglês E ela não me deu aula de inglês Cara E eu estou cobrando ela Jesse Vamos começar as aulas de inglês Pô Eu preciso aprender inglês Eu quero viajar para os Estados Unidos Mas eu sei que vai dar certo Mano, tá ligado Onde ela estava Ah, tu sabe quando mulher Começa a ficar doente Mano, é direto Tá ligado Onde ela estava com dor de cabeça Pô, estava brabona comigo Então eu nem mexi muito Né cara Vocês sabem como é que é Só que cara Não mexi onde Porque hoje eu vou trollar Tá ligado E o que que eu vou fazer galera Deixa eu pegar meu celular aqui Eu vou revelar um álbum de careta Álbum de careta da minha namorada Ah, tu vai rebolar Vou, mano Vou fazer um álbum De careta Tá ligado Da minha namorada Ah, mano Não sei se isso é bom Ou se é ruim Mas deixa eu mostrar aqui, cara Olha essas fotos aí, mano Aqui é tudo foto de careta dela Tá ligado Aí Eu tenho várias fotos de careta E eu vou Olha aí E eu vou lá revelar essas fotos E vou imprimir Vou fazer um Um cartazão Um álbum de careta Não sei E vamos ver a relação A reação dela, galera Então eu vou lá na papelaria Vou mandar revelar essas fotos E a hora que eu tiver Com as fotos reveladas e tudo Eu vou ligar pra ela E vamos ver o que ela vai falar Tá ligado Vou pegar a mini moto aqui E deixar dentro Vou mandar um áudio pra ela Vou falar que eu quero fazer Um álbum Normal, tá ligado Oi, amor Bom dia E aí, gata Tudo certo Ei, olha só Quero fazer um álbum Pra ti De presente De presente não é pra ti Na verdade Eu vou fazer um álbum teu Pra mim Pra deixar lá em casa Daí depois Eu tô indo lá Imprimir as fotos agora Depois eu vou te ligar Pra ver o que tu achou, baby Pode ser Beijo, gata Bom dia Aí ela viu Mandei pra ela, gata Gata não Mandei pra ela, galera Vamos ver se ela já vai responder Tá ligado Ó Mano, ela tá lá fazendo O vídeo dela Prontando com o carrinho Tá ligado Vamos ver, galera Mandei o áudio pra ela aqui Então vou lá revelar as fotos E deixar ali, tá ligado Depois eu ligo pra ela Vamos meter marcha Galera Vou ali revelar as fotos É aqui no centro Tá ligado Ah, mano Vou revelar Porque vou trollar ela Tá doido Tô me esforçando Tô mudando a minha escova Tá ligado Já toquei fogo Na escova antiga Tô procurando ficar bonito Pra minha namorada Tá ligado E, mano Ela tem que me ajudar também Ela tem que Ela tem que Pô, me ensinar inglês Tá ligado Daí ontem me deu bolo Na aula, mano Marquei uma aula de inglês E me deu bolo, velho Isso aí é doido Isso aí não dá também, né Tá ligado É, daí tem que abacalhar mesmo, galera Meu Deus do céu Tem que cuidar Se não tem polícia aqui, velho Se tiver polícia aqui Já era Minimodo Perdi a Minimodo na hora Tô ali no Mazuco, tá ligado Opa Tô aqui no Mazuco e vou revelar Revelar essa parada aí Nem que vai te cheque Deixa aí dentro, tá ligado Vai dar boa Você tá doido Aqui mesmo, ó Vai revelar essas fotos, né Deixa aí dentro Imprimir as fotos, galera E vou embora agora Vou ir embora, tá ligado Fazer o cartazinho, mano Comprar uma cartolina Pra tá fazendo bagulho Que que é isso, cara? É o homem da cobra, mano Tá porra o homem da cobra E aí? Ué, é o homem da cobra, né? É o homem da cobra, mano Cuidado com esse cara aí Tá porra, mano Claro, vamos bater uma foto aí, mano Bota o bike aqui assim, ó Ele tira a foto ali pra nós Tira a foto na humildade ali Vou tirar o capaceiro Tchau Valeu, ele quer bater Ele quer bater, mas é o homem da embaixo Uma foto nossa aí E aí? Só na boa? Ele te segue, né, mano? Que massa te ver ao vivo Ah, tamo aí, né? E aí? Deu boa? Porra, cuidado com o homem da cobra aí, mano O cara tá bem louco O cara tá bem louco O cara tá bem louco Isso Isso Gostei, gostei da motinha Opa Valeu, fera Mano do céu Bom, então valeu, rapaz Tamo junto Revelei umas fotos aqui da namorada, mano Vou fazer um álbum Só que ela não vai gostar muito, eu acho Falou Já falei com os inscritos ali, galera Mano, o homem da cobra tá ali no centro, piado Nossa, aquele cara ali é louco da cabeça Acho que a galera já conhece o homem da cobra Sai cachorro, mano Vou meter macho aqui, galera Vou sair lá no monoconvento Vou comprar uma cartolina pra nós tá fazendo o álbum da minha namorada Meu, vai ficar insano Tô doido pra ver essas fotos, cara Como é que ficou, tá ligado? Acho que ficou da hora, mano Ele tá doido Cheguei uma no morro, galera Vou embora Quero tá montando esse quadro da namorada Botei as fotos na mochila, né Pra não estragar, tá ligado, galera Até vou ver no mercado Tem uma cartolina, mano Uma cartolina seria ideal, tá ligado Daí eu Pendurava as fotos tudo na cartolina, tá ligado Aquelas fotos que vai valer ali Eu nem olhei como é que ficou ainda, galera Mas aí eu penduraria tudo na cartolina Passar no mercado aqui, ver se tem Mano, a moto ficou zerada, mano Vai, Tãozinho Meu Deus do Céu Opa, acabou o freio, mano Não tem mais freio na minha moto, velho Arrumei o bagulho agora e tá sem freio Tem cartolina? Cartolina não tem Não tem? Puta merda É, galera Não tinha, tá ligado Vai, que linda, mano Então vou fazer com uma taula, galera Meu Deus do Céu Vou tentar fazer com uma taulinha Ou se não Penduram na parede mesmo, galera Daí ligo pra namorada E ver a ração dela Tomara que ela não fique brava, né, mano Nossa, a minha moto tá aqui tão feio, velho Tentador Tomara que a namorada não fique brava, mano Tomara que dê bom Mas ela merece, né, mano Tô doido pra fazer aula de inglês E ela me enrolando, cara Daqui a pouco eu vou começar um particular, né, velho Só que, pô, namorada é gringa, mano Pode me ensinar aí, não precisa pagar nada, tá ligado? É, foda, mano Daqui a pouco ela Tomara que ela não desista de mim, né, velho Ela vai desistir de aula comigo Só porque eu tô fazendo uma sovagem Mas não é por mal, gata É porque eu preciso estudar inglês, pô Já já vou do Sá Júlio, não sei nada Chegando em casa aqui, velho Aú Queça tudo, papai Cheguei aqui em casa, né, galera Nossa, tô suado, mano Minha moto tá boa, ficou zerada Teve que fazer o motor todo, mas não dá nada, né Cara, vou ver como é que ficou as fotos da namorada E quero ver qual que vai ser a ração dela, tá ligado? Vou preparar aqui, tá aqui, galera, ó Eu não consegui a cartolina, mas tá aqui Mandei revelar Deixa eu ver Nossa, não tem Tá aqui, galera, ó Mandei fazer seis fotos, tá ligado? Eu peguei taxinha Pra mim Tá pendurando aqui Em casa, cara Onde é que eu vou pendurar isso aqui, velho? Podia achar um lugar legal, né? Mandei